Tentando mais uma vez, está acontecendo, chegou a hora da queda da internet, a hora costumeira de queda da internet, sempre acontece isso, mais ou menos nesse horário, até umas oito horas, sobretudo agora nessa época de pandemia, de estar todo mundo em casa, todo mundo acessando a internet, realmente fica muito complicado. Então, peço desculpas aí, a Ana, a Mari Lúcia, ao Ricardo, várias pessoas que estavam assistindo e que caiu, então estou tentando voltar. No 2, antes desse 2A que eu abriu agora, eu estava dizendo justamente, fazendo um resumo do que eu falei no primeiro bloco, que se referia às duas categorias de registro da performance, que era a categoria documental e a categoria teatral, e agora, então, eu estava dizendo, e aí caiu quando comecei a dizer isso, que a gente vai entrar em uma outra conversa que é mais, a partir de um exemplo mais concreto, que eu vou comentar aqui de passagem, que é o caso de artistas mexicanos que eram fascinados pela performance e que reperformaram algumas ações dos anos 70 a partir de fotos. Essas ações não eram de mexicanos, era aquele momento ainda em que o artista periférico, identificado com uma produção artística que é da metrópole, então ele trata de buscar essa referência e aí, uma vez com essa referência, ele tenta, como ele não pode ir até lá para ver a ação e, nesse caso, nem veria mesmo, mas nem vê os vestígios, os documentos, ele recria essa ação no seu referencial periférico. Esses artistas mexicanos que eu estou me referindo dão, a meu ver, um outro sentido ao vivo dessa arte, pois não só produziram o seu próprio discurso sobre a performance importada, nesse caso, predominantemente estadunidense, como também demonstraram o sentimento de vida contra a morte que o documento pode ter. E isso são palavras da Bárbara Clausen, que em 2010 escreveu um artigo sobre esses artistas, que são o Daniel Guzman e o Luiz Felipe Ortega. Esses dois artistas mexicanos recuperaram performances do Bruce Nauman, do Chris Burden, inclusive uma que a Marina Bramovic também fez nas Seven Easy Pieces, recuperaram várias performances e aí realizaram isso nos termos que eles tinham à disposição. Guardem os nomes Daniel Guzman e Luiz Felipe Ortega, porque outro dia mesmo eu descobri o que tem no YouTube e os vídeos dessas coisas que eles fizeram. E o que a Bárbara Clausen comenta nesse texto de 2010, eu posso depois citar aqui qual é o texto, mas ele está numa revista canadense, chama-se Archive Self-Inspiration, Les Achives de L'Inspiration, numa revista chamada Ciel Variable, é praticamente impossível de achar, que é editada lá no Quebec, o número especial, performance, outono e inverno, Montreal, as leiproduction, Ciel Variable. Se vocês quiserem, tem, eu vou escrever aqui, não sei se ainda está no ar, mas tem o site da revista, o www.cielvariable.ca, Canadá, né? Essas revistas canadenses às vezes são incríveis, mas às vezes elas terminam, saem do ar e tal. Então, essa autora, Bárbara Clausen, que eu gosto muito, em 2010 escreveu esse Archive Self-Inspiration, justamente é um artigo sensacional sobre esses dois caras, o Daniel Guzman e o Luiz Felipe Ortega. Mencionando exemplos de artistas como Gina Pani, que considerava o fotógrafo parte integrante de seu trabalho, isso é uma coisa que às vezes não se sabe, Auslander tangencia o problema que ganha contornos muito mais sutis e, a meu ver, interessantes, quando se trata de falar de artistas em países periféricos, como está dizendo, distantes do fluxo de desenvolvimento infindável dos mecanismos de registro. Distantes, inclusive, desse fluxo do ponto de vista da produção da tecnologia para isso. Durante muito tempo o Brasil, outro dia eu estava me dando conta disso, inclusive, o Brasil ficou muito à margem desse desenvolvimento tecnológico. Durante os anos 80, a Kodak, que era hegemônica aqui, tirou, conseguiu varrer nos anos 70, todos os outros fabricantes, era difícil, até você achava filme Yagfa ou Fuji, a Fuji japonesa tentou entrar aqui para vender filme fotográfico, mas a Kodak mandava em tudo, e sobretudo ela mandava muito no hardware, na caixa preta, como dizia o Willen Flusser, ela mandava nisso, e aí ela vendia câmeras fotográficas, câmera fotográfica boa, uma Yashika, uma Minol, outra coisa assim, eram câmeras muito claras, muito caras, então o que sobrava para o cidadão comum era comprar as máquinas fotográficas, que eram muito baratas, mas que nos anos 60, as que a Kodak fazia, eram muito boas, as instamáticas, mas eram muito boas, muito limitadas, mas eram boas. Depois começou a cair um nível violentamente, eu tive lá pelos meus 16 a 17 anos, uma câmera xereta, o Ricardo deve lembrar disso, e era uma câmera horrorosa, medonha, a tal ponto que depois, quando nos anos 90, durante o governo Collor, ele resolveu abrir o mercado internacional, e a única coisa que ele abriu era para o país que tinha saído também de um mercado fechado que era a Rússia, e queria vender seus produtos, houve uma invasão de produtos russos aqui, e eu me lembro que eu comprei, se eu não estou enganado, inclusive numa loja em Petrópolis, que não existe mais na importadora, eu comprei uma câmera russa, que eu tenho aqui até, uma câmera, acho que ela está até ali, deixa eu ver se não está fácil de achar, eu tinha ela colocada aqui, nas minhas próprias prateleiras, costumava tê-la, não sei se caiu em algum lugar, deixa eu ver, ah não, está aqui, é legal porque eu posso mostrar, essa câmera aqui, eu levei ela para a minha primeira viagem na Alemanha, e foi uma coisa incrível, porque o que que acontecia com essa câmera, só para falar dessa coisa da tecnologia, isso aqui é uma câmera russa, do começo dos anos 90, chamada Vilha, ela parece uma câmera dos anos 60, porque é aquela história, da indústria com uma tecnologia, com um design ultrapassado, vamos dizer assim, mas o que que tinha de interessante, ela parece uma Instamatic, mas ela tinha de interessante nela, isto aqui, que eram as lentes, embora o mecanismo de lentes fosse bem precário, mas ele tinha essa possibilidade de ajuste de foco, e de escolha de asa e tudo mais, e que é até muito sofisticado para uma câmera como essa, porque essas lentes eram lentes tchecas, e os tchecos são extraordinários com lentes, cristais tchecos, até hoje, então, essa camerazinha aqui, foi quando eu fiz algumas das minhas melhores fotos, que eu fiz com essa camerazinha, que é uma câmera bem precária, era a câmera do cidadão comum, o uso, antes da queda do muro, e é a câmera que eu usei para fazer muitas fotos incríveis, ela fazia fotos sensacionais, ou seja, o que que aconteceu no caso brasileiro? A gente foi subtraído dessa possibilidade, e a coisa só começou a mudar de figura quando, numa nova abertura de mercado, começaram a chegar aquelas camerazinhas Sony, aí já dentro do universo digital, e aí começou a mudar tudo, isso é uma história que está perdida, que hoje as pessoas não conhecem, mas no Brasil houve um determinado apagão tecnológico durante um certo período, por conta dessa, sobretudo nos anos 80, por conta dessas práticas, inclusive, de domínio do mercado por uma determinada marca. Aqui não era porque tinha uma fábrica estatal, é porque uma fábrica privada, e uma das mais poderosas do mundo, que naquela época era a Kodak, é o contrário disso aqui, mas ela adotava uma prática semelhante ao regime comunista, ou seja, ela fazia um local da indústria, de modo que você só tinha câmeras Kodak, você só tinha uma opção de compra, a não ser que você pudesse pagar muito caro, o que evidentemente não era a realidade do brasileiro médio. E isso que eu estou escrevendo aqui, anos mais tarde em Domestika, eu constatei que era muito semelhante. Então, os países periféricos, de modo geral, foram atirados a essa impossibilidade, e isso se relaciona com a própria forma como esses países vão recebendo a informação estrangeira e trabalhando isso, e deglutindo isso para usar a metáfora metropofágica. Então, em contrapartida, a devoração de modelos importados acaba por gerar formas de criação que põem em evidência padrões performáticos presentes nestas, por assim dizer, civilizações periféricas, que revogam o próprio conceito de ao vivo, construído como crítica do formalismo artístico europeu. Explica o que eu quero dizer com essa frase. A estratégia de fazer arte ao vivo também foi uma forma, no começo da performance, pelo menos no começo dos anos 70, de criar um questionamento incisivo em relação ao mercado de arte, tal como ele se configurava na época. um mercado que era controlado a partir de objetos. O abstracionismo informal e geométrico tinha produzido um circuito de compras de obras de arte para ricaços que excluía completamente o artista. Então, os artistas da performance também, não era só essa a razão, mas eles também faziam performance em certa medida para que fosse algo que fosse inapreensível pelo Machin, pelo crítico de arte, pelo sistema de curadoria, etc. E, a partir disso, eles puseram em evidência essa questão do corpo do artista. E essa questão do corpo do artista naturalmente aproximava os artistas da performance, como aconteceu na Julliard School, na Judson Church, aproximava os artistas visuais dos artistas da dança, por exemplo, que também estavam interessados em repensar os próprios movimentos do corpo e a subserviência da dança em relação à música, etc. Então, é isso que eu estou chamando com muitas aspas de formalismo, porque eu tenho críticas a esse termo, mas não dá para falar disso agora. Então, nas civilizações periféricas, o que aconteceu? A gente não tinha nem acesso a esse debate diretamente ou dessa forma, então, a gente revogava até os próprios princípios pelos quais isso vinha até nós. Não seria, então, esse conceito da performance como sendo unicamente uma arte da presença, o modo pelo qual os criadores da metafísica dualista de falso e verdadeiro lograram entender o momento em que ela se rompeu. Eu mesmo aqui tenho usado muito o Hans-Luris Gumbrecht, mas eu acho que uma das coisas de que padece o Hans-Luris Gumbrecht é justamente essa tendência a ainda ter uma relação com a presença que é nesse torneio que eu chamo de metafísica, ele também usa metafísica da presença, ou a metafísica dualista, do falso e do verdadeiro. O falso e verdadeiro é que eu acho que ele, de alguma maneira, abandonou, o que é interessante, ele avança em relação a isso, ele Gumbrecht, mas é essa questão do falso e verdadeiro e a questão da possibilidade do verdadeiro e do falso, ou dessa dualidade verdadeiro e falso, é que é algo que a gente ainda encontra surpreendentemente com muita frequência na bibliografia estrangeira do hemisfério norte. A gente que está acostumado no México e no Brasil a sempre duvidar dessa dualidade e saber que há muito de verdadeiro no falso e do falso no verdadeiro, a gente lida com isso de outra maneira. Não teriam sido as periferias do mundo onde mais prospera a arte da performance e onde a performance desde sempre existiu com inúmeras outras denominações, aquelas que já de partida não se deixam comover pela falsa oposição entre ficção e realidade. É isso que também se passa em outras periferias, até mesmo do hemisfério ocidental, quer dizer, outros países periféricos, como eu já citei aqui várias vezes, Jansi Widzinski, da Polônia, ele tem uma reflexão super sofisticada essa performance ao longo do século XX, que é algo que antecipou coisas que depois nos países hegemônicos europeus foram faladas. Então, também há isso em relação aos países tidos como de segunda classe, quer dizer, depois da queda do muro, o leste europeu todo se converteu numa espécie de lugar periférico da própria Europa. Eu, quando estive, por exemplo, estudando em Benin em 97, ficava impressionado com isso, de ver a quantidade de ônibus que vinham do leste, da Romênia, da Bulgária e da Polônia, principalmente, para fazer compras nos magazins, nos grandes centros de Berlim, ali na Alexanderplatz. é um processo contínuo isso. E isso, inclusive, é que eu me lembro que tão antigo como é, é algo que me fez pensar muito nessa questão do que o Fausto Fawcett chama de energia do periférico, da energia periférica, ele diz, na verdade. E eu acredito muito nessa energia periférica. Não diziam Gabriel Garcia Marques ou Otávio Paz que no mundo latino-americano a realidade parece mais absurda que a própria ficção? Oswald de Andrade disse com todas as letras em seu Manifesto Antropófago que já tínhamos a psicanálise. Parece-me que de contrabando se implica também o surrealismo. Autores tão diferentes como o performer teórico da performance polonês de Ange de Wiginsk com seus 80 e tantos anos ou a chinesa Tim Taou Wu no seu comentário sobre o mercado global de arte são todos coincidentes na percepção de que há outras perspectivas de observação que vêm desafiando o pensamento ocidental hegemônico. Vejam que eu estava falando isso em 2012 quando não estava tão presente uma biografia decolonial, por exemplo, como está agora. E eu citei Renato Ortiz, Barbeiro, Canclini, Amálio Pinheiro, que foi meu orientador, Milton Santos, Vandana Shiva, Laimert Garcia dos Santos, a lista cresce exponencialmente do lado dos mexicanos, brasileiros, dos uruguais, bolivianos, paquistaneses, argelinos, como Derrida, e por aí vai. E aí a gente poderia incluir também outros mais antigos que apareceram de forma mais evidente, como o Frans Fanon, por exemplo, como agora o Aquilio Mbembe, enfim, todos esses pensadores africanos, esses pensadores do Chakrabart, o outro que eu citei aqui outro dia, boliviano, peruano, aliás, que eu não vou lembrar agora o nome, mas esses sobrenomes todos que têm comparecido no mundo das ciências humanas contemporâneas e que não apareciam antes. com isso eu também quero dizer que o brilhantismo do texto do Auslander não alcança uma dimensão experiencial que o olhar deslocado pode promover, evocando a radical virada epistemológica sugerida por Eduardo Viveiros de Castro com a questão do perspectivismo almeríndio, como seria possível que no interior mesmo do afluente da indústria, da afluente indústria da imagem técnica, fosse possível vislumbrar seu caráter falacioso e a própria noção de verdade passasse a ser, nesse mesmo contexto, mas filosoficamente falando, a principal derrocada cognitiva juntamente com o declínio do colonialismo explícito. Quer dizer, acho que não fui, não sou o único a dizer isso, acho que já vi alguma coisa disso no Stuart Hall, mas existe uma derrocada do colonialismo e existe, quer dizer, uma multa contra o domínio colonial que permanece, mas em nome desse declínio do pensamento ocidental, mas também há uma derrocada da imagética ocidental. Acho que isso é muito interessante. Se ainda acompanharmos o nosso autor mais adiante, o Auslander, vemos que mesmo ensaístas que ele cita como Don Slater ou Kate O'Dell não estão tão desatentos do caráter ficcional do documento. O primeiro, o Don Slater, defende a ideia de que a fotografia, no final das contas, substitui a realidade dos documentos. Isso é particularmente presente hoje, a gente está agora, nesse momento de pandemia, justamente discutindo isso nas universidades, assinatura digital, quer dizer, o que é isso? É um registro fotográfico, que já não é mais fotográfico, porque não tem mais a foto, pressão, a fotossensibilidade, mas a gente está substituindo, a gente está virtualizando as nossas assinaturas, os nossos documentos e tudo mais. O caráter documental migrou de lugar. Enquanto que a Kate O'Dell afirma que a arte da performance é o equivalente virtual de suas representações, ou seja, fazendo uma inversão. Quando você faz uma performance, você já está fazendo virtualmente o registro, a representação do registro disso. Acho que com isso fica nítida a utilidade dessa arte, do pensamento que ela produz, a arte da performance, naquele contexto periférico que eu mencionei há pouco, quer dizer, no contexto onde você não está na circulação da imagem hegemônica. A observação seguinte de Auslander serve para meditarmos um pouco quanto aquele aspecto do ficcional no teatro. Quer dizer, relembrando o registro que ele chama de teatral, que é a produção de uma ficção, é uma fotoperformance, uma performance feita para ser imagem. Abre aspas, Auslander falando nas páginas 3 e 4 do texto dele. No fim, a única diferença significativa entre os modos documentário e teatral de documentação da performance é ideológica. A crença de que, no primeiro modo, o evento é encenado para uma plateia, um teatral, para uma plateia imediatamente presente, sua documentação é secundária, registro suplementar de um evento que tem a sua integridade anterior. Como demonstrei aqui, essa crença tem íntima relação com as circunstâncias atuais sobre as quais as performances são feitas e documentadas. As conclusões do Auslander, resumidas na frase, aí, fim da citação do Auslander. As conclusões do Auslander, resumidas na frase, abre aspas, o ato de documentar um evento como performance é que o constitui como tal, essa é a principal tese do Auslander. Ele diz, a documentação, a performance existe para ser documentada. Passam por uma analogia da fotografia com a noção tradicional de performativo, tal como originalmente foi proposta por Austin naquelas famosas conferências de 55 em Harvard, que depois viraram um livro posto em 1961, How to Do Things with Words, que foi traduzido aqui no Brasil como das palavras nascem as coisas, mas que quer dizer mesmo como fazer coisas com palavras. E agora seria dizer, como fazer coisas com imagens. como um discurso que faz acontecer. Quer dizer, o enunciado performativo é aquele que faria acontecer. O enunciado performativo é a primeira etapa desse processo de entrada na nossa sociedade, da dimensão performativa, que é essa do fazer acontecer. Talvez uma das grandes que muitos autores falam dessa virada performativa. É muito citado isso. o que constitui a virada performativa? Justamente na disseminação dessa ideia do fazer acontecer. Não deixa de ser curioso o raciocínio que desloca o performativo da ação propriamente dita para o registro, mas devemos atentar para o fato que o autor luta para inserir o mesmo na própria ação, o que não é pouco. Eu diria que se trata de um esforço modernista como que chamou atenção para a forma visual e gráfica do texto na poesia moderna. Ele está procurando uma espécie de nectus ultra, de essência da performance. A essa conclusão, Auslander chega depois de avaliar uma performance de Vitor Conte, cuja testemunha teria sido tão somente uma câmera fotográfica. a partir da forma impícia do Vitor Conte, em que ele é fotografado seguindo outra pessoa, tem todo aquele jogo de espelhos que o Vitor Conte gostava, ele chega a essa conclusão de que o registro da performance é parte integrante fundamental da própria performance. Conforme ele observa ainda, o virtuosismo do performer não consiste em fazer parecer real, mas na eficácia do ato metacomunicativo, termo que ele traz de uma proposição de Richard Bauman, de dizer, ei, olha para mim, eu estou aqui e eu quero demonstrar algo que pode ser interessante. Audácia e originalidade constituem-se em fatores que de passagem podem explicar o gosto pelo risco da performance, da poesia, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, infelizmente, também há uma perversão dessa noção de audácia e de originalidade. Quer dizer, isso é, como se costuma dizer, uma narrativa que foi capturada pela direita. A direita capturou também algo que ela antes não compreendia, que é essa questão da audácia enunciadora, a enunciação audaciosa, a crença de que é possível enunciar coisas que não estão previstas no sistema. E aí, os conservadores têm feito um movimento de recuperar isso. Eu acho que é preciso, talvez, futuramente, um estudo da performance reacionária, como já foi feito antes, da própria arte reacionária, do modernismo reacionário. Tem um escritor inglês, eu acho, que fez um livro muito interessante sobre essa ideia do modernismo reacionário, o modernismo que, a captura que foi feita pela direita e pelos nazistas do modernismo. Vocês sabem que, por exemplo, vários artigos da Bauhaus foram copiados e roubados pelos nazistas e produzidos por indústrias colaboradoras do regime nazista sem fazer nenhuma menção aos autores desses produtos da Bauhaus. Então, da mesma forma, a lógica que o fascismo conhece é essa lógica do roubo, já que eles não são capazes de produzir absolutamente nada original, e essa lógica do roubo por perversão. Eu acho que é importante assinavar isso, quer dizer, eles produzem um desvio da função performativa. daí faz todo sentido quando você pensa, por exemplo, no escândalo produzido pela performance lá, pelos dois performers lá, que nem estavam enunciando exatamente dessa forma, mas que o Bolsonaro resolveu publicizar como uma coisa escandalosa no Carnaval de São Paulo, do Golden Shower, que virou aquela piada enorme, ou aquela outra coisa horrorosa que aconteceu e que calibrou, cacifou a candidatura do Bolsonaro, que é o Wagner Schwartz, toda aquela perseguição que foi feita a esse artista com a performance La Bette e assim por diante. Quer dizer, são formas de você afastar do evento performativo, para usar o termo do Auslander, você afastar qualquer conotação que possa fazer com que a pessoa perceba que o mesmo gestal da Seuza também está na performance fascista, que é, diga-se passagem, algo com grau de previsibilidade muito maior, com grau de uniformidade muito maior, com uma tendência a se afirmar como uma espécie de mau produto que se repete continuamente. Então, tem uma série de características que são características de captura. que os filhos do Bolsonaro são gente jovem que capturou esse interesse pela performance. E vejam que de forma ridícula, grotesca e até de vergonha alheia, a gente observa isso no início da educação, por exemplo, fazendo aquelas coisas de guarda-chuva, chocolatinho e coisas que tais. Quer dizer, porque evidentemente que eles não estão interessados na performance em si e nem na proliferação de um pensamento sobre isso, eles estão interessados em usar essa ideia, como de resto Marinetti usou a ideia da audácia também e acabou preparando o material estético para a produção fascista, isso no futurismo italiano. sendo instâncias tão inapreensíveis e sujeitas ao contexto, essas, por assim dizer, características da performance, originalidade, audácia, esse gesto, olha aqui, deixa eu só falar uma coisinha sobre isso, esse gesto do olha aqui, eu estou fazendo uma coisa, é tributário também de uma tradição que eu gosto sempre de citar, que é a tradição do vendedor ambulante, que era muito importante, por exemplo, na época dos pioneiros, da colonização, irlandesa, inglesa, nos Estados Unidos, que foi criando índio e invadindo suas terras e construindo cidades, e nesses lugares, que eram lugares longínquos, como a gente sabe, também tem isso aqui no Brasil, foi se fazendo necessária a presença de pessoas que levassem as coisas da civilização, vamos dizer assim, para esses lugares. Uma dessas figuras é uma figura de Saltimbank, que é um dos arquétipos da performance, pelo menos nos Estados Unidos, que é a figura do vendedor de xarope. E o que o vendedor de xarope faz? Ele chama a atenção das pessoas e diz assim, vem cá, vem ver aqui, eu tenho um negócio aqui que eu estou vendendo que é sensacional, que é aquilo que a gente conhece muito bem nas nossas feiras populares, herdeiras das feiras medievais, onde você também tem esse vendedor de maravilhas. Então, isso é um dos elementos fundantes da performance. A performance recupera essa, sobretudo a performance feita na rua, ela recupera muito dessa ancestralidade do vendedor de xarope, do artista de rua, por isso que o exemplo de Poussum Tó, que eu mencionei na live passada, evoca muito isso, que é um exemplo de músicos ambulantes, que ficam na rua, que vendem as coisas na rua. Dar nome a essa situação, tratando-a como efêmera, é apenas dar um nome. O que interessa saber é como essa espécie de ação contra registro se produz em instâncias periféricas, nas quais as instituições encarregadas de guarda e preservação vivem elas mesmas a precariedade que é fator conceitual em performance. Quer dizer, se a gente pode dizer, por exemplo, que nas áreas periféricas do Brasil, não existem museus, não existe registro e conservação da produção artística dali, também, por outro lado, a própria conservação da produção artística de países periféricos é igualmente problemática. Fará sentido falar de institucionalização da performance por via do documento quando se trata da precária dotação de recursos para isso que conhecemos historicamente no Brasil. Depois da missão francesa, em quantas ocasiões a cultura foi a prioridade dos governantes aqui? E mesmo no caso da missão francesa, foi uma prioridade para atender a construção de uma elite terrena, de uma elite do território conquistado. então, a elite precisava de ter o seu entretenimento. Já mencionei isso outras vezes quando estava falando de arte ao vivo e cito novamente esse livro do Marcos Augusto Gonçalves, 1922, a semana que não terminou, sobre a semana de 22, é um livro que conta como a burguesia, a aristocracia paulista construiu o teatro municipal para ser o seu lugar, o seu lugar de delete e para que ela pudesse, e o mapping também que está ali perto, para que ela pudesse, então, economizar um pouco as viagens a Paris. Quando a gente fica sabendo, por exemplo, que alguns ricaços ficavam três meses, cinco meses em Paris, a gente diz gente que as pessoas misturavam palavras francesas no seu vocabulário no começo do século XX, essas pessoas da aristocracia, a gente fica pensando, gente, mas como que as pessoas ficavam por tempo? Bom, primeiro já tinha aquela coisa do alargamento do tempo, você levava 20 e tantos dias para chegar na Europa de navio, mas além disso tinha a questão também de você absorver, levar um tempo para absorver toda a informação para trazer isso para um lugar tido e havido naquele momento como absolutamente periférico, gente, eu acho que eu nunca vou ser capaz de enfatizar tanto quanto o Brasil era periférico, por exemplo, quando eu era criança, né? Eu passei a minha infância inteira vendo, eu só conhecia uma pessoa que tinha viajado ao exterior durante a minha infância toda da família, que era a minha tia, porque ela era funcionária da Receita Federal, ganhava bem, e ela tinha oportunidade de viajar. e as viagens dela, ela saía e ia, fazia, eu lembro muito das viagens dela à Itália, ela gostava muito de ir para lá e voltava, e aí fazia muitos slides e tal, e aí tinha aquela sessão de cinema que eu adorava na casa dela e que ela ficava mostrando as fotos da viagem. Isso é uma realidade de muita gente, não é? Porque realmente, assim, eu me lembro que pelo menos até os anos de 90, quando então há o advento do plano real e toda aquela notificação, aquele câmbio artificial na paridade do dólar real, era impossível antes disso alguém viajar para o exterior que fosse de classe média, classe média baixa, não é? Então, uma pessoa com salário de professor, mesmo professor universitário, não conseguia, não conseguia viajar para o exterior. e isso produzia um isolamento no Brasil muito grande. Então, por exemplo, eu me lembro que nos anos 80 a gente olhava, a gente bem jovem, olhava para o pessoal que era curador e tal, que já tinha tido oportunidade de ir para o exterior, falava-se assim, por exemplo, o pessoal que está exilado pelo menos está lá vendo os museus e tal, porque tinha isso, porque tinha sido obrigado. As pessoas, todo mundo sabe que os exilados foram juntaram dinheiro com família, fizeram vaquinhas, as pessoas ajudaram e tal, para eles irem-se embora do país naquele rabo de foguete que foi o da ditadura. Porque, efetivamente, a gente vivia completamente isolado do restante do mundo. Essa circunstância aqui, eu pensava ser uma circunstância brasileira, ela era um pouquinho diferente na Argentina, um pouquinho diferente na Venezuela, que era um país mais cosmopolitas, estava falando de América do Sul, mas, no essencial, depois, com o passar dos anos, eu fui descobrindo, era mais ou menos a mesma coisa. E até mesmo o México, que estava ali do lado dos Estados Unidos e teve sempre essa relação que eu acho que até me doentia com os Estados Unidos, o México mesmo viveu muito desse isolamento. a gente, quando encontra outras pessoas de países da América Latina, dos falantes hispânicos e mesmo falantes de português africanos, a gente tem essa perspectiva em comum. Isso que os fascistas adoram chamar de Foro de São Paulo, porque eles não conseguem compreender que há uma descoberta de toda uma situação periférica, de vários países e que participa de um processo de descoberta de nós próprios e de nossa própria continentalidade. Enfim, acho que eu não estou falando nada que vocês já não saibam bastante, mas são um pouco essas coisas que eu fiquei pensando a partir do Auslaner. Porque eu fiquei me perguntando se a gente fica lendo um cara, mais uma vez, um gringo que vem e fala para a gente do arquivo da performance. É muito importante, continuo dizendo que é muito importante, mas a gente tem que se perguntar sobre isso aqui. As perguntas que se faz ao Auslaner a respeito da ausência de caráter metacomunicativo da performance de Aconte, ao se fotografar sem testemunhas, ele joga para a foto toda a interação que normalmente se dá em cumplicidade ao vivo com uma plateia, poderiam ser pensadas a meu ver, como eu já mencionei acima, num plano que eu venho chamando de descentrada. que corresponde ao olhar periférico do mundo atual. Um exemplo já seria aquele comentado por Klausen, dos artistas Ortega e... Como é o nome dele? do Ortega e do... Eu sempre lembro do Ortega e nunca lembro do Guzman. Depois, eu acabei vendo coisas posteriores do Guzman e do Ortega, que já os colocavam totalmente dentro do circuito internacional e tal. Quer dizer, aquilo foi um ato de pioneirismo deles, mas o que foi mais interessante, que a Bárbara Klausen chama a atenção, é justamente isso, que eles inventaram a performance mexicana de alguma maneira. Ao tentar acompanhar a performance estrangeira, eles inventaram a performance mexicana. Está aí, para quem não consegue entender de jeito nenhum a questão da antropofagia, ainda pensa que é um movimento modernista, apenas. Está aí. Trata-se disso, trata-se de você, a partir de um referencial que é dado internacionalmente, você construir a sua própria adicção. Vou me aproximando do fim aqui. Eu gostaria, então, para finalizar, de pegar umas palavras de um texto da Sueli Rounik, que eu gosto de sempre voltar a ele, é um texto antigo, chama-se Geopolítica da Cafetinagem, vocês encontram ele na internet, inclusive, é um texto de 2006, que formula perguntas a partir da constatação do surgimento de novas questões políticas na arte dos anos 90 no Brasil. Diz ela a Sueli Rounik. Abre aspas. Algumas perguntas se colocam diante da emergência desse tipo de temática no território da arte. O que questões como essas vêm fazer ainda? Por que elas têm sido cada vez mais recorrentes nas práticas artísticas? Aí, no caso, a performance e o registro. E no Brasil, por que elas só aparecem agora? Eu acho essa pergunta matadora. Porque, de fato, só estavam aparecendo agora. E qual o interesse das instituições em incorporá-las? E aí ela diz, vou expulsar aqui algumas vias de prospecção para o enfrentamento dessas perguntas, o que ela faz no texto dela. Eu me permito aqui não entrar nas explicações que a autora dispõe a seguir, para ficar apenas com a formulação da pergunta que, para mim, soa como uma espécie de estratégia de advertência para qualquer debate. estratégia de advertência para qualquer debate. A quem interessa discutir o problema da documentação da performance agora? E, anteriormente a isso, mas totalmente cuidado, o que temos chamado de performance no Brasil? Com essas perguntas inspiradas pela Sueli Runic e pela Liliana Coutinho, que, aliás, as formula numa publicação portuguesa, portanto, a publicação do colonizador, vejam que é novamente essa questão da antropofagia. Quero encerrar a minha fala sugerindo que temos que nos interrogar no Brasil, em particular, na América Latina em geral, quais são as... no Brasil em particular e na América Latina em geral, quais são as políticas que fizeram assomar ou sucumbir o próprio ato da performance, já que sabemos que ele pode ser, na memória, tanto documental como teatral ou ambos. O que fez com que isso, por exemplo, ganhasse uma certa sazonalidade no Brasil? E aí você tenha, durante os anos 90, um desaparecimento. Vou mais longe. o que faz com que algumas pessoas que tenham sido testemunhas disso, dessa emergência da performance nos Estados Unidos, depois tratem isso como uma coisa do passado. Frequentemente, eu vejo artistas intelectuais brasileiros que viveram essas situações em outras épocas, referirem-se à performance, ao rap, etc., como uma coisa daquela época, como se depois não fosse mais possível existir aquilo, como se aquilo tivesse desaparecido completamente. Situação que, aliás, é muito típica, aí sim, no caso brasileiro, porque em outros países da América hispânica seguiu havendo, seguiram acontecendo performances, artes de performance, produção de performance durante toda a segunda metade do século XX. Quer dizer, o que eu quero dizer é que uma das coisas problemáticas de historiar a performance, que é parte de a história da performance é uma parte dos estudos da performance, é justamente encontrar esse entendimento contemporâneo de performance no Brasil. Muitas vezes, havia esse afastamento disso. O esforço que nós fizemos, por exemplo, na retroperformance, nessa exposição, para recuperar seis artistas de São Paulo e do Rio a partir de suas ações, era tão verdadeiro isso, que a partir daquela exposição de 2017, muitos deles voltaram a esses trabalhos, proliferaram esses trabalhos em outros lugares. por exemplo, a invasão do Alex Hamburger e da Marcia X no concerto do John Cage, quando o John Cage esteve aqui na 18ª Bienal, digo, aqui no Brasil, foi São Paulo, depois fiz um concerto no Rio, que eles invadiram o concerto da Jocídia Oliveira, que estava fazendo com, acho que nem, não, o John Cage estava presente sim, invadiram com o Velocípide, a gente pegou esse trabalho e mostrou novamente e relembrou para algumas pessoas e foi a descoberta, sobretudo para os jovens. Isso é uma constatação que a percepção disso e a tomada de consciência disso foi importante até para os próprios artistas. No caso, não, mas a Marcia já não era mais viva nesse momento, mas o Alex, por exemplo. Então, há uma demanda, pelos documentos da performance e o documento da performance, ele tem uma densidade enquanto documento que não está presente da mesma forma em outros documentos. Então, isso tem uma relevância para nós muito grande. E a gente sabe que com a omissão de muitas coisas no Brasil, a documentação, a gente sabe do quanto custou levantar a documentação, do quanto é problemática essa questão da documentação, inclusive politicamente no Brasil, comissão da verdade, tudo isso. A questão da documentação é uma questão muito essencial para nós. Mas a gente não vai avançar se a gente operar dentro da lógica de falso e verdadeiro construída pela hemisfera acidental, mas a gente entender o funcionamento dessas estratégias. eu queria terminar citando uma coisa, acho que, não sei se é do Turekundado, é um artista africano. Nos anos 80, o Hermano Viana fez uma série na Rede Manchete chamada African Pop. E nessa série tinha uma entrevista com artistas africanos e aí tinha um artista africano que estava usando direto sintetizadores japoneses. Naquela época era bem claro isso. e a marra, etc. E ele dizia assim, essas tecnologias foram construídas para nós, para nós, ele queria dizer, os africanos. Porque quando todo mundo descobria isso aí, aí ele falava assim, ele falava francês, uh-la-la. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, uma boa parte da música eletrônica produzida no mundo hoje em dia tem um forte influxo dessa rítmica complexa africana. E, portanto, é claro que o destino mais extraordinário dos instrumentos eletrônicos está na África. Isso nos deixa perceber o quanto há instâncias de poder que não querem permitir que isso aconteça. Porque isso é uma nova civilização. Da mesma forma, eu acho que a performance no Brasil tem uma vocação de produzir uma consciência de nós mesmos que eu acho que os artistas brasileiros precisam muito prestar atenção nisso. É isso, gente. Então, essa, como todas as outras demais lives que eu já fiz aqui, vai ainda hoje mesmo, no caso dessa, lá para o meu canal do YouTube. Então, eu pediria às pessoas que depois dessem uma olhadinha lá, porque eu sempre faço uma edição, não uma edição do vídeo. O vídeo vai exatamente como está aqui, mas eu ponho sempre um card, uma coisa assim. E, sobretudo, estou a pedir para vocês para visitarem o canal, para se inscreverem no canal que não paga nada e ajuda o canal a crescer. Tá bom? É isso, a gente se encontra na quarta-feira que vem. Estou tentando ver. Na quarta-feira que vem, talvez não seja possível, mas talvez numa outra quarta-feira a gente tenha novamente convidado para arte ao vivo. E na sexta-feira em Sonho e Movimento, a gente certamente vai ter um convidado aqui também conosco. Tá certo? E a gente vai se vendo aqui ou no YouTube. Eu vou anunciando sempre quando for lá, quando for cá, até que fique lá direto. Tá bom? Um abraço a todos vocês, uma boa noite, desculpe a demora e o avançado da hora. Aquele abraço, bom fim de semana para todos. Tchau! 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 Obrigado.